Muita gente me pergunta o seguinte, Conrado, eu devo investir em infoprodutos, produtos digitais ou em um negócio físico, seja de produto físico ou de serviços? Então, vamos distinguir as duas coisas e a resposta não é uma coisa ou outra. A resposta é uma coisa e outra. Eu vou te explicar por quê. Então, vamos ver qual é a grande diferença entre produto digital e produto físico, primeiro, ou serviço. Lucratividade. Pensa o seguinte, num produto digital, eu não tenho a matéria-prima do produto físico ou do serviço. Então, imagina o seguinte, pega essa caneca aqui. Essa caneca é um produto físico. Se eu sou um comerciante e eu vou vender essa caneca, eu vou revender essa caneca, eu tive que comprar essa caneca e aqui tem matéria-prima, tem átomo. Átomo custa partículas, isso aqui custa. É diferente de um bit. Então, a unidade da matéria é átomo. A unidade da informação é bit. Se eu vendo matéria, serviço também é matéria, porque eu preciso de gente prestando o serviço, eu preciso de matéria-prima. Se eu tenho um salão de cabeleireiro, por exemplo, eu preciso de shampoo, preciso de água, preciso de cadeira. Eu presto um serviço, mas tem matéria envolvida, tem coisas envolvidas ali. Se eu tenho coisas envolvidas, o custo do átomo, o custo da matéria, ele tem um custo, que é diferente de zero. Mas o custo de um bit, de um zero e de um um, um custo de uma unidade de informação é praticamente zero. O custo marginal da informação é baixíssimo. Quanto que custa mandar um e-mail? Custa, ok, você tem que pagar, por exemplo, um provedor, você tem que pagar uma ferramenta. Mas é muito pouco, ao contrário do custo de uma coisa física. Então, a grande diferença entre produto digital e produto físico ou serviços é a lucratividade. Ok? Guarda isso. Ah, Conrado, mas é mais fácil vender um produto digital. Não, não é. É mais fácil vender produto físico, porque as pessoas já estão acostumadas a comprar produto físico e não produto digital. digital. Vender videoaula não é uma coisa muito nova. Quer dizer, não é uma coisa muito antiga, é uma coisa muito nova. Vender um produto físico é uma coisa muito antiga, não é novo. Ou seja, as pessoas já compram. Ou seja, você tem uma diferença aí de taxa de conversão em vendas. Porque quando você tem um produto físico, você fala, vou vender uma caneca, vou vender um livro. As pessoas já estão acostumadas. Elas vão com, ah, mas quanto que está? A pessoa não pergunta, mas será que vai dar certo? Será que eu vou conseguir ler o livro? Será que eu vou conseguir beber água na caneca? A pessoa já conhece isso. É mais fácil de você vender. Produto digital é uma coisa diferente. Então, existe uma diferença na lucratividade e existe uma diferença também na taxa de conversão em vendas. De cada 100 pessoas que você fala, compre uma caneca, lá, 4 compram. De cada 100 pessoas que você fala, compre uma videoaula, 1 compra. Essa diferença também tem que ser contada. Isso influencia na lucratividade. No final das contas, o produto físico ainda tem uma lucratividade menor do que o produto digital. A gente está falando de lucratividade, mas eu não estou falando de receita. Agora, imagina o seguinte. Se você pegar as maiores empresas do mundo, estou falando de Amazon, estou falando de Apple, estou falando de Google, estou falando de Walmart. Algumas empresas, você pode falar o seguinte, mas Conrado, a Amazon é uma empresa digital, ela é um e-commerce. Não, ela não tem nada de digital. Ela só tem um canal de distribuição digital. Guarda o seguinte. Existem algumas coisas que você tem que pensar quando você pensa numa empresa ou no modelo de negócios dela. O canal de distribuição, o canal de vendas e o produto que ela vende. Na verdade, falar canal de distribuição, mas a Amazon, o canal de vendas dela é online, mas o produto é físico. E o canal de distribuição é correio ou drone. Então, canal de distribuição da Amazon, correios. Canal de vendas da Amazon, e-commerce, digital. É produto físico. Ah, mas tem e-books também. Ok, os e-books são produtos digitais. O canal de distribuição é online, o canal de vendas é online e o produto é online. Não tem matéria-prima envolvida. Mas dá para falar que a Amazon é uma empresa pequena? Dá para falar que o Google, o principal produto do Google é um anúncio, é uma empresa de mídia, o Google, é um anúncio que vende uma busca. Então, ali é tudo online. Eu compro online, o produto é online, o produto é online, que é o anúncio, o canal de distribuição é online, que eu vejo online, e o canal de vendas é online. Porque eu pago para o Google online, para ele me mostrar um produto online, de um canal de distribuição online. Ou seja, ali é muito mais online. Mas a empresa é online? A empresa é física. Eu fui lá no Googleplex, é um bairro, é uma coisa gigante, tem prédios, bicicletas, pessoas. Tem muito custo envolvido ali. Não é porque uma empresa vende infoprodutos, produtos digitais, que ela não tem custo envolvido. Apple é uma empresa muito digital, mas é uma empresa totalmente física. Eu tenho aqui meu iPhone, o iPad. Ou seja, são produtos físicos. Mas ela também tem os aplicativos dentro aqui do iPhone. Eu tenho aqui os aplicativos. Isso daqui é um modelo online. Ou seja, os aplicativos, eles são... Eu comprei, tem vários aplicativos comprados aqui. Ou seja, eu paguei online por um produto online, que o canal de distribuição é online também. O canal de vendas, o canal de distribuição e o produto, tudo online. Só que ela também tem produto físico. Isso aqui é um produto físico. Isso aqui é uma coisa. Isso aqui tem um custo. Que interessante. Então, o que você está vendo é o seguinte. Então, muitas empresas que são grandes, ela tem o produto físico... Vamos pegar a Microsoft? Ela vende o pacote Office. Ela vende o Windows. Isso é online. O canal de distribuição é online, porque chega online, internet. O canal de vendas é online. Eu compro online. E o produto é online também. Mas, ela tem produtos físicos também. Então, olha que interessante. Grandes empresas, elas mesclam cada vez mais o produto físico, a coisa física, com a coisa online. Isso é grande. Por quê? Porque no online você tem a lucratividade maior. Então, quando você pega um produto digital, a lucratividade é maior, porque eu não tenho a matéria-prima. Isso daqui diminui a lucratividade do negócio. Então, a lucratividade é maior. Vamos falar de receita. Quando você une o online com o offline, você aumenta a receita. Porque você, não é que você venda pela internet, mas você usa a internet para vender. Existe uma diferença muito grande, que é o que eu chamo de modelo offline. Você atrai clientes pelo online, mesmo que seja para vender algo offline. E é isso que eu ensino na imersão, que é o meu treinamento. Então, eu ensino a atrair clientes online para vender produtos online ou offline também. Uma imobiliária vende uma coisa offline, que é um prédio, um apartamento. Mas a melhor maneira de você atrair clientes para uma imobiliária é a maneira online. Então, as empresas, cada vez mais, elas mesclam o online com o offline. Porque no online você tem lucratividade, mas no offline você tem credibilidade. Não é tão fácil você construir credibilidade pelo online. As pessoas confiam naquilo que elas veem, naquilo que elas pegam. Por isso que ainda tem aquela coisa de... Ah, é importante você comprar uma casa própria para você. Não, gente, eu quero viver de aluguel, eu quero viver de casa própria, aquele dinheiro empatado. Eu invisto no meu negócio, aquele dinheiro. Eu faturo muito mais investindo no meu negócio. Mas as pessoas ainda têm, de maneira geral, esse sentimento de... Eu tenho que ver a coisa. Aliás, a coisa mais genial que eu vi nesse sentido no universo financeiro foi a Caixa Econômica Federal transformar o ato de poupar dinheiro em uma coisa física, na caderneta de poupança. Era uma caderneta, uma coisa física azul que a pessoa pegava e aquilo dali era o ato de poupar. Estava tangibilizado. Quanto mais você tangibiliza aquilo que você vende, mais credibilidade você tem. Mesmo quando você vende algo online, você não vende um conjunto de zeros e uns. Quando você vende um e-book, por exemplo, você vende um mock-up do e-book. E o mock-up tem capa, é como se fosse um livro, mas é entregue online. E o produto é online. Mas você compra com a ancoragem mental de algo físico, que é a foto de um livro. Mas aquilo vai virar um e-book, que é uma coisa digital que são zeros e uns. A gente aumenta a credibilidade na coisa tangível. Só que se a gente aumenta a credibilidade, a gente aumenta a taxa de conversão. Quando você une o offline com o online, você aumenta a credibilidade com o offline, com a parte física tangível, visível. E você aumenta a lucratividade com a parte online. Quando você une as duas coisas, você aumenta a taxa de conversão em vendas, no offline, na coisa física. As pessoas compram mais facilmente coisas físicas do que coisas digitais, só que você aumenta a lucratividade na coisa digital. Por isso que você mescla as duas coisas. Então não é vendo infoproduto ou vendo produto digital. O que você vender as duas coisas? Começa com aquilo que faz o teu coração pulsar mais forte. Porque é isso que vai fazer com que você trabalhe dia e noite feliz, ao invés de estar sofrendo. E depois você pluga o outro lado. O que faz o teu coração pulsar mais forte é o online? Então faz o online. Mas depois pluga o offline para você aumentar a credibilidade e logo aumentar a taxa de conversão. O que faz o teu coração pulsar mais forte é o offline? É um negócio físico? É a loja de sapatos que o seu pai deixou para você? Então investe naquilo dali. Não existe negócio bom, negócio ruim. Existe negócio que dá lucro. Só que depois que você investe naquele seu negócio físico, ou de serviço, ou de produto físico, você pode depois plugar o online. Seja vendendo alguma coisa online, seja você atraindo clientes pelo canal de vendas online, para uma parte dele pelo menos, para você finalizar a venda do offline. E aí você não vende pela internet, mas você usa a internet para vender. E com isso você tem um modelo de negócios mais complexo, mais robusto e muito mais lucrativo. Porque você está plugando o online no offline, ganhando credibilidade do offline e ganhando lucratividade do online. E aí sim, você tem uma taxa de conversão alta com uma lucratividade alta. E com isso você aumenta receita e lucro ao mesmo tempo, ao invés de aumentar uma coisa ou outra. Então não é uma coisa ou outra, online ou offline. É uma coisa e outra e independente da ordem. Sou Conrado Adolfo, eu espero ter esclarecido essas questões de infoproduto, produto físico, serviços, e como que essas duas coisas se conectam e se casam. Ok? Então até o nosso próximo vídeo.